Sou servo inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência, ó clemência Lava minha alma, clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes me par-me, justificar-me Se tu o quisere, nada impedirá Sou servo inútil, neste caminho Sem teu cuidado, que farei sozinho? Este é teu filho, roga auxílio Ouve meu pedido, com paixão, Senhor Se tu o quisere, nada impedirá